Música E a gente está chegando irmãos no final de mais um ano A gente está chegando no final de mais uma jornada Daqui poucos dias você estará vivendo num novo ano 2017 E a pergunta que fica E nós temos feito essa pergunta aqui Não sei se você tem percebido Mas a direção que Deus deu a nós pastores É que o mês de dezembro seja um mês profético sobre a sua vida Um mês profético Um mês de decisões proféticas Um mês de algo novo Ok? De você projetar algo novo De você decidir por algo novo E a gente tem orado sobre isso Nós temos nos reunido, orado sobre isso E também temos falado que Não espere viver algo novo Ano que vem Parece que está próximo Mas quando a gente fala assim Ano que vem eu começo a buscar algo novo na minha vida Parece que fica tão distante E esse ano que vem E esse ano que vem às vezes nunca chega É tipo dieta na segunda Na segunda eu começo a fazer dieta Oh meu Deus E ainda mais no final de ano Quem consegue fazer dieta em final de ano? Impossível E aí a gente vai adiando Tirando os irmãos focados aí Tipo o Lucas O cara focado na dieta Mas é muito improvável fazer dieta em final de ano E a gente vai sempre voltando na segunda Ah Amanhã eu começo Na segunda eu começo Na segunda eu começo Algo novo na minha vida Ah Na segunda Eu decido começar algo novo Na minha história e na minha família E a nossa oração É para que o algo novo na sua vida Comece a ser gerado agora Hoje Para que o algo novo na sua vida Na história da sua família Comece a ser gerado Não somente no ano que vem Mas comece a ser gerado agora Por decisões proféticas Sobre a sua história Amém irmãos? Quem aqui precisa de algo novo na sua vida? Levanta a sua mão Ô Jesus Quanta gente hein Então hoje eu quero liberar uma palavra sobre você Nessa direção Vivendo o novo de Deus Vivendo o novo de Deus Na minha família Vivendo o novo de Deus No meu trabalho Vivendo o novo de Deus Na minha vida pessoal Nós vamos falar muito aqui de vida pessoal hoje Vivendo o novo de Deus Em áreas específicas da minha história O que é preciso para viver o novo de Deus Na nossa vida E para isso eu vou ler um dos textos mais difíceis de serem lidos da Bíblia Talvez um dos textos Que são Um texto assim difícil Complicado Você lê E você quase que não entende por que ele está aí Mas eu vou te explicar por que ele está aí Tá bom? Ao longo da leitura você vai compreender O que representa esse texto Salmo de número 137 Salmo de número 137 Salmo de número 137 Diz assim a palavra do Senhor Olha que texto difícil Junto aos rios da Babilônia Nós nos sentamos E choramos Eu estou lendo na nova versão internacional Nessa do telão Ok? Se você quiser me acompanhar No telão é a minha versão Junto aos rios da Babilônia Nós nos sentamos E choramos Com saudade de Sião Ali nos salgueiros Penduramos As nossas arpas Ali Os nossos captores Pediam-nos canções Os nossos opressores Exigiam canções alegres Dizendo Cantem para nós Uma das canções de Sião Como poderíamos cantar As canções do Senhor Numa terra estrangeira Que a minha mão direita Define Ó Jerusalém Se eu me esquecer de Ti Que a língua Se me grude No céu da boca Se eu não me lembrar de Ti E não considerar Jerusalém A minha maior alegria Lembra-te Senhor Dos Edomitas E do que fizeram Quando Jerusalém Foi destruída Pois gritavam Arrasem-na Arrasem-na Até aos alicerces Ó cidade De Babilônia Destinada A destruição Feliz Aquele Que lhe retribuir O mal Que você nos fez Feliz Aquele Que pegar Os seus filhos E os despedaçar Contra A rocha Que texto difícil Feliz Aquele Que pegar Os seus filhos E os despedaçar Contra A rocha Eu não vou nem perguntar Quem teria coragem De fazer isso com o seu filho Certamente não teríamos ninguém Mas o texto é muito pontual Tá O texto está falando De alguém que está desabafando É muito pontual Ok Mas vamos orar Feche os teus olhos Um instante Pai Mais uma vez Na tua presença estamos Mais uma vez Nos reunimos Aqui Em torno da tua Palavra Em torno da oração Para pedir a tua inspiração Nessa hora O senhor fale conosco Senhor Nós queremos viver algo novo No senhor O senhor Ministra a nossa vida Pai amado Em nome de Jesus Que nada nesse momento Seja maior do que a tua voz Que nenhuma barreira Senhor Seja maior Ó Deus Do que A tua inspiração Sobre nós E que o senhor fale conosco Que as palavras Senhor Dos meus lábios E o meditar Do meu coração Sejam agradáveis Na tua presença Rocha minha E Redentor meu Amém Mas antes de eu falar Um pouco sobre esse texto Deixa eu fazer uma introdução Aqui sobre Isso de viver Algo novo Na nossa vida É interessante que muitos Esperam a chegada De um novo ano Achando que Mudar a página Do calendário É o suficiente Para viver algo novo Muitos Fazem aquelas simpatias Malucas E espero em nome De Jesus Que entre nós Não esteja ninguém Nesse meio Mas aquelas simpatias Que não servem de nada Irmãos A verdade é essa Não servem de nada Mas algumas pessoas Ainda acreditam Nessas simpatias Acreditam nessas práticas De que fazendo isso Trarão sobre a sua vida Algo novo Trarão sobre a sua vida Sorte Trarão sobre a sua vida Dinheiro Prosperidade E alguns fazem Coisas assim Bizarras Pula onda Veste assim Roupas íntimas De cores diferentes Coisas bizarras Bizarras Crendice popular Que não leva Para lugar nenhum Alguns ainda pensam Que por exemplo Ano novo Eu tenho que vestir Roupa branca Porque roupa branca Simboliza paz Então Para que eu tenha Um ano novo Diferente Em paz Então eu vou passar De branco Por favor Pode usar branco Ok Não tem problema Mas não venha Com esse tipo De entendimento Porque não serve De nada Isso é crendice Popular Isso é o que o povo Chama de simpatia Não nos acrescentem Nada Porque a nossa Verdade A nossa vida Está pautada Na palavra de Deus Amém A palavra de Deus Já tem instruções Suficientes Para você Você não precisa Dessas coisas Mas pode usar branco Não tem problema não Tá bom Pode usar branco Na virada Não tem Não tem condenação Sobre isso Mas a questão Que isso não É suficiente Para trazer ano novo Para nós Isso não é suficiente Para viver Algo novo Na nossa vida Ano novo É gerado A partir de Atitudes Novas Diga comigo Ano novo Atitudes novas Quer dizer O ano novo Ele é gerado Na minha vida Algo novo É gerado Na minha vida A partir De atitudes Novas A partir De uma decisão Em Deus Profética De viver O novo Na minha vida Algo novo Vai ser gerado Na sua vida A partir Da sua decisão De ter atitudes Novas Na sua vida Não vem De uma forma Automática Não vem Como um passe De mágica Não vem De uma maneira Instantânea Vem de atitudes Novas Você quer viver Algo novo No teu casamento Então tem Atitudes novas No seu casamento Se quer viver Algo novo No seu trabalho Então tem Atitudes novas No seu trabalho Você quer viver Algo novo Na sua vida Espiritual Meu irmão Minha irmã Então tem Atitudes novas Na sua vida Espiritual E nisso A rotina Ela nos prende Muito Porque nós somos Pessoas de rotina Por mais que você Não goste de rotina Você como ser humano É conduzido Por uma rotina E se a gente Quer viver Algo novo A gente tem Que se despertar Para atitudes Novas Na nossa vida Não dá Para a gente Se entregar E fazer As mesmas Coisas E colher Resultados Diferentes Não dá Para você Querer viver Algo diferente Em qualquer área Da sua vida Fazendo o que Você sempre fez Pensando da forma Como você sempre Pensou Fazendo as Mesmas coisas Buscando Respostas Dos mesmos lugares Agindo da Mesma Maneira Sabe E até mesmo Isso na nossa Vida espiritual É muito Coerente Se você quer Algo novo Em Deus Você precisa Fazer algo Novo Em Deus Amém irmãos E às vezes Deus Deus mexe Com a nossa Rotina Não é Às vezes A gente não Quer mexer Mas às vezes Deus mexe Às vezes Deus muda Algumas coisas Às vezes Deus Deus Transforma E gera Coisas na nossa Vida A partir De mudanças Que Ele mesmo Gera em nós De uma forma Proposital Porque a gente Por si só Às vezes Fica empacado Empacado No meio Da estrada E é interessante A história Do povo Que estava Na Babilônia Por que eu disse Que o Salmo 137 É um Salmo difícil Porque ele se reporta Ao povo Na Babilônia Aqui É o retrato Do povo Que estava Vivendo Num cativeiro Na Babilônia Entre As três Deportações Que aconteceram Em momentos Diferentes Foram quase 70 anos Foram cerca De 70 anos Que eles viveram Cativos Naquele lugar Imagina você Por quase 70 anos Viver Aprisionado Viver cativo Sem poder ter Liberdade Por exemplo Para vir à igreja Para cultuar ao Senhor Para esboçar A alegria De cultuar O seu Deus De ser obrigado A fazer Algumas coisas Então o Salmo 137 Ele é muito pontual Não dá para você Tirá-lo da Bíblia Ok E usá-lo Dessa maneira Você tem que entender A partir do contexto Ok A partir da situação Vivencial Desse texto Que é o cativeiro Babilônico E ele é uma espécie De desabafo Daquelas pessoas Que estavam lá Aprisionadas Presos Portanto Que o desabafo Chegou a tal ponto Que eles dizem o seguinte Feliz aquele Que pegaram os filhos Os filhos da Babilônia Ok Os filhos gerados Na Babilônia E os Despedaçar Contra a rocha Tamanha angústia Que esse povo Estava vivenciando Naquele momento Cativos Presos E se eles Quisessem Viver algo Novo Em Deus Eles teriam Que se libertar Desse passado Desse passado Que o aprisionavam Desse passado Que Que acorrentavam E Todo momento Os lembravam Do quanto Eles Eles foram Amargurados Eles foram Angustiados Naquele momento De cativeiro É interessante Que o profeta Isaías Em Isaías 43 Verso 18 Ele diz o seguinte Falando desse contexto Do povo Que está saindo Do cativeiro Ele diz assim Não vos lembreis Das coisas passadas Eis que faço Coisa nova Sabe o que isso quer dizer? Que se eles quisessem Viver algo novo Depois do cativeiro Eles teriam Então Que Deixar de lado Deixar Para trás Esse passado Triste E De De tragédia Que eles vivenciaram E aí Vem a revelação Para nós Nessa noite Se você Quer viver Algo novo Em Deus Você precisa Decidir Deixar teu passado Para trás Talvez 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 2016 Para você Foi um ano Difícil Foi um ano Complicado Talvez 2016 Para você Foi um ano De cativeiro Mas se você Crer Que Deus Pode gerar Coisa nova Na sua vida E se você Quer viver Algo novo Na sua vida Então você Precisa deixar Todo cativeiro Para trás Amém Irmãos E todo cativeiro Machuca O coração Não é Porque eu não estou Falando só De uma situação Que o povo viveu Eu estou falando De uma situação Que nós Vivenciamos Existem coisas Que nós Vivenciamos Ao longo Da nossa vida Que nos servem Como cativeiros Existem coisas Que nós vamos Trazendo Ano após ano Dia após dia Que nos servem Como prisões Como cativeiros E muitas vezes Nós não conseguimos Viver algo novo Porque não Permitimos Que esse cativeiro Se desfaça Na nossa vida Às vezes Você não está preso Numa cela Às vezes Você não está aí Lá numa prisão Mas a tua alma Está aprisionada Lá atrás Às vezes Não é O seu corpo Físico Que está preso Num lugar Num lugar Restrito Mas às vezes É a tua alma Que está acorrentada Mesmo o povo Depois de liberto Do cativeiro Eles Eles libertaram Seus corpos Mas eles precisariam Também agora Libertar o coração Lembra do povo Que sai do Egito O povo saiu do Egito Mas o Egito Não havia saído Do coração do povo Por isso Deus os leva Para o deserto Por isso Deus os leva Para um lugar Para ensiná-los Para tirar O Egito Do coração Às vezes Você não está no Egito Mas o Egito Está no teu coração Às vezes Você não está Num cativeiro Mas o cativeiro Está no teu coração E cativeiros Que nos aprisionem Irmãos Cativeiros Que nos prendem Sabe E que nos seguram E que nos puxam Nos paralisam E nos impedem De viver O novo Que Deus tem E quer gerar Na nossa vida Se você quer viver Algo novo em Deus Então liberte-se De todo o cativeiro Do teu coração Amém Cativeiros físicos Cativeiros emocionais Cativeiros espirituais E não é só coisa ruim Não, irmãos Tem pessoas Que estão presas A lembranças boas Do passado E não conseguem Viver algo novo Porque ficam olhando Para trás O tempo inteiro Ah, se a minha família Voltasse naquele período Ah, se a igreja Fosse igual Era há 20 anos atrás Ah, se Se o meu marido Fosse como ele era No início do casamento Meu irmão, minha irmã Se você quer gerar Algo novo Na tua vida Então você não pode Ficar preso Nem a lembranças boas E nem a lembranças ruins Se liberta Porque Deus Quer gerar Algo novo Hoje Na sua história Deus quer gerar Algo novo Hoje Na sua família Deus quer gerar Algo novo Hoje No seu ministério Na sua célula Nessa igreja De que Deus Que Deus Que Deus vai dar Que Deus vai dar Para você Novas vidas Mas não Fique esperando Viver algo Lá de trás No presente Se liberta Se liberta Se liberta do seu passado Meu irmão Se liberta Do que te prende Se liberta Do que te aprisiona Se liberta Do que te acorrenta O povo Para viver algo novo Na terra nova Que não era nova Era antiga Mas agora Estava renovada Numa terra nova Eles teriam Que libertar O seu coração De Babilônia O que representa A Babilônia Na tua vida O que representa A Babilônia Na sua vida Meu irmão O que te faz Olhar para trás Seja para algo Bom ou ruim O que te faz Olhar para trás O que te faz Andar para trás O que te faz Não dar passos De fé Em direção Ao futuro Que Deus quer preparar E já tem preparado Para a sua vida O que te faz Não sair do lugar Há anos O que te faz Continuar Aprisionado E aprisionado E aprisionado E não viver O novo Que Deus tem Para você Qual é a tua Babilônia? Qual é a tua Babilônia? Qual é a Babilônia Do teu coração? Eu quero a luz Eu quero a luz desse texto Falar sobre algumas decisões Para viver algo novo Algumas decisões Para viver O novo de Deus Na nossa história Primeiro Primeiro Decida levantar-se Da beira do rio Decida levantar-se Da beira do rio Olha o verso primeiro Junto aos rios Da Babilônia Nós nos sentamos E choramos Com saudade De Sião Levante-se da beira do rio Meu irmão Se você quer viver Algo novo Na sua vida Então você precisa Tomar uma postura Intencional De dar passos Na direção Do futuro Que Deus quer Gerar para você Se você fica Prisionado Parado Sentado Se lamentando E chorando Não há nada Em nenhum momento Que você vai viver Algo novo Na sua vida Lamento E choro Não traz novidade Só traz angústia E depressão Para nós Não confunda Lembrança Com dores Do passado O que Deus Quer gerar Na sua vida É uma lembrança Sem dor Diga comigo Lembrar Sem dor Amém irmãos Uma das coisas Mais difíceis No luto Sabe qual é E aqui está Um pastor Que acho que entende Um pouquinho disso É lembrar sem dor Eu ainda lembro com dor Eu e a minha irmã Essa semana Nós conversávamos E eu liguei para ela E ela estava Com uma vozinha Sabe aquela vozinha Meio estranha Tipo assim Aconteceu alguma coisa Aí eu falei Você estava chorando No telefone Ela lá em São Paulo E eu aqui Você estava chorando Aí ela É Só fez assim É Eu liguei bem na hora Que ela estava Angustiada e chorando E ela me disse Que ela tinha Acabado de voltar Do cemitério E tinha colocado As plaquinhas Lá no túmulo Do meu pai E da minha irmã Da minha irmã Que faleceu Tem dois meses Aí ela não aguentou Ela desabou Uma das coisas Mais difíceis Do luto É lembrar Sem dor Só que Depois que a gente Vence essa etapa Depois que essa etapa É vencida A lembrança Ela para de ser Uma lembrança Com dor E passa a ser Uma lembrança De saudade Uma lembrança De esperança Você Traz um novo sentido Você Ressignifica Aquele momento Ok Depois que você Vive o estágio Do luto A lembrança Não passa mais A ser uma lembrança Dolorida Mas passa a ser Uma lembrança De esperança Como o profeta Jeremias disse Quero trazer A memória O que me pode dar Esperança Muitas vezes O nosso passado Gera dor E ó Quando eu falo dor Eu não estou falando De dor Abstrata Não Estou falando De dor Dor física A lembrança Gera dor Física Muitas vezes Física mesmo De você sentir No teu corpo Físico Falta de ar É É Palpitação É Pressão no coração Você parece que vai ter um infarto Naquele momento De tanta pressão Que você tem Isso é lembrança Com dor Quem Já sentiu isso Sabe do que eu estou falando E quando Mas quando você vence A lembrança Ela se torna esperança Só que essa esperança Irmãos Ela acontece a partir De atitudes Nossas Quando você decide Se levantar E deixar Esse passado De lamento De choro E decide se levantar Dar passos Na direção Do futuro Que Deus Que Deus quer gerar Na sua vida Então essa lembrança Que um dia Era dolorosa Que doía Ela começa A se tornar Uma lembrança De esperança E o seu passado Deixa então De te aprisionar Para começar A te ensinar Pegou aí irmãos? Amém? Entendeu essa história? É mais ou menos assim Que as coisas funcionam Por exemplo Vou te dar um exemplo Prático da Bíblia Jesus está passando Por Jericó Saindo de Jericó E na beira do caminho A Bíblia fala Que tinha um cego Que não era cego De nascença Porque no final do texto De Marcos 10 Verso 52 51, 52 Diz que o pedido dele Era para que Ele tornasse a ver Mas olha que interessante Olha a imagem Construa a imagem Na sua cabeça A Bíblia fala Que Jesus passava E o cego Estava assentado A beira Do caminho Lembrado desse texto? Cego Bartimeu Assentado A beira Do caminho E ele ouvindo Que era Jesus A Bíblia fala Que ele se levanta Joga sua capa Fora E vai na direção De Jesus Gritando Clamando Ora Ele era cego Mas não era mudo Então ele usou O que ele tinha Nas mãos ali Ele não ficou ali Se lamentando Chorando Pelo passado Que ele teve E foi um passado Difícil Perdeu a vista Perdeu a família Foi um passado difícil Estava mendigando Na rua E ele se levanta Lança a sua capa A capa do cego Era o que o lembrava Do passado dele Do estado De mendicância dele Ele se desfaz Da capa E ele corre Ele se levanta Na direção De Jesus Ali Ele começa A superar O cativeiro Da beira Do caminho Outra história João capítulo 5 Paralítico No tanque De Betesda Estava ali Há 38 anos E Jesus chega Perto dele E ele diz o seguinte Quere ser curado E a resposta Que ele dá Eu até quero Mas eu não tenho Ninguém Que me leve No tanque Eu não tenho Ninguém Que me Me coloque lá No momento Que o anjo Desce Havia uma crendice Ali Um ditado Popular Uma crendice Que Quando o anjo Descia Ditava as águas As pessoas Eram curadas Então ele acreditava Naquilo E ele queria Que alguém O levasse Mas ele não fez Nada E quando Jesus Pergunta pra ele Você quer ser curado Ele diz o seguinte Não tenho ninguém Que me leve No tanque Na hora Que a água Agitada Preste atenção Numa coisa Pra você Ser curado Do seu passado Você precisa Querer Ser curado Do seu passado Existem pessoas Como aquele paralítico No tanque de Betesda Estão paralisadas Porque não querem Se livrar Do seu passado De dor Porque simplesmente Aquela situação De estar ali Pedindo esmola É até mais fácil É até mais cômodo Sempre esperando Alguém Sempre esperando Alguém Mas enquanto Ninguém aparece Eu fico ali Eu continuo ali Tudo bem Ele não podia andar Mas será que ele não podia Se rastejar? Será que ele não podia Pedir pra alguém? Será que ele não podia Fazer alguma coisa? Como esse cego Bartimeu fez? Não ficou ali A beira do caminho Só chorando Se lamentando Porque tinha perdido A visão Porque tinha perdido A família Porque foi expulso Porque foi expulso Lá dos seus familiares Porque o seu pai Corria uma história Que foi crucificado Será que ele não podia Fazer alguma coisa? Será que eu e você Não podemos fazer Alguma coisa Irmãos? Será que eu e você Não podemos nos levantar Da beira do rio? Será que eu e você Não podemos pelo menos Dar um passo de fé? Será que eu e você Pelo menos Não podemos ter uma atitude Em direção ao novo Que Deus tem Pra nossa vida? Preste atenção Numa palavra Enquanto você Ficar esperando As coisas Acontecerem Na sua vida Talvez Elas não vão acontecer Tem momentos Que você precisa Esperar Mas tem momentos Que você precisa Se mexer Tem momentos Que você precisa Querer Se mexer Tem momentos Que você precisa Ser intencional E se levantar E abrir mão Da beira do rio Abrir mão De ficar só Chorando E se lamentando Na beira do rio 2 Coríntios 5,17 O apóstolo Paulo diz Que aqueles Que estão em Cristo Eles são novas Criação Novas criaturas É uma nova criação Tudo se fez Novo As coisas antigas Passaram Então que o seu passado Não seja Em nenhum momento Corrente pra você Que você Jamais viva Em função Daquilo que se passou Você quer viver Algo novo de Deus? Amém? Então para de viver Em função daquilo que se passou Hoje Faça nesse altar aqui Uma decisão profética De se levantar Da beira do rio Pastor Eu não sei Como eu consigo Fazer isso Por isso é uma decisão Profética Por isso não é uma decisão Para hoje É uma decisão Para o futuro Mas às vezes Tudo que Deus Precisa E conta Com a gente É de uma decisão Segundo Para viver O novo de Deus Na nossa história Decida Retirar Suas arpas Do salgueiro Olha comigo O verso 2 Ali Nos salgueiros Penduramos As nossas arpas Verso 3 Ali Os nossos captores Pediam-nos canções Os nossos opressores Exigiam canções alegres Dizendo Cantem para nós Uma das canções De Sião E o verso O verso 4 Como poderíamos cantar As canções do Senhor Numa terra estrangeira Irmãos O povo de Deus Em Babilônia Decide Pendurar As suas arpas Em outras palavras O povo de Deus Em Babilônia Decide Parar de cantar Eles estavam Numa terra estranha Eles estavam Sendo aprisionados Eles estavam Sendo Ali Amargurados Estavam sendo ali Estavam numa prisão Física Emocional Espiritual E eles decidem Parar de cantar Eles penduram Suas arpas Pergunto a você Nessa noite Você quer viver Algo novo de Deus Mas onde estão As suas arpas? Onde estão As suas arpas? Você está cantando Você está gerando Uma nova realidade Por meio da sua adoração Por meio do seu louvor Ou da tua boca Só sai reclamação Ou da tua boca Só sai É murmuração Eu falava aqui Hoje pela manhã Da história de Josafá Segundo livro Das crônicas Capítulo 20 Minha memória Hoje está fantástica Está me ajudando demais Segundo livro Das crônicas Capítulo 20 E sabe qual foi Um dos segredos Da vitória de Josafá? É que ele adora Antes dos resultados Ele adora Antes Ele adora Antes dos resultados A Bíblia fala Que Deus Os manda Ir ao encontro Do povo inimigo E diz assim Para ele Deus também Brinca Tem hora com a gente Ele diz assim Vai ao encontro Do povo inimigo E fiquem parados E aí eu falava Hoje de manhã Obedeça mesmo Sem entender Porque não dá Para entender Você vai contra O teu desafio Mas é para ficar parado Não é para Lutar Você vai para a luta Mas não é para lutar E depois A Bíblia fala Que eles começam A cantar A adorar A Deus Antes da Dos resultados Antes dos inimigos Serem desbaratados Como eles foram Pelo Senhor Irmãos A adoração Ela cura A nossa alma A adoração Ela nos liberta De todo cativeiro Que machuca o coração A adoração Ela traz Um ânimo novo Para a nossa vida Irmãos Eu não compreendo Muitas coisas Que aconteceram comigo Mas eu estou Aprendendo a cantar No meu cativeiro Eu estou Aprendendo a adorar No meu cativeiro E a adoração Tem curado A minha alma A adoração Tem curado A dor do meu coração Porque a adoração Ela fala De Deus Não de você A adoração Fala do que Deus é Do que Ele Pode fazer E não do que Simplesmente Você pode conquistar A adoração Ela gera Uma nova Realidade Na nossa vida Está precisando Está querendo Está desejoso De viver algo novo Em Deus Então Adore Em todo o momento Adore Antes dos resultados Retire Suas arpas Do salgueiro Você já pendurou Suas arpas Dê um tempo De cantar Dê um tempo De louvar Vai atrás delas E busque As suas arpas Porque é tempo De louvar Ao Senhor Em qualquer circunstância É tempo De adorar Ao Senhor Em qualquer momento Deus aceita E se move Por meio De uma adoração Verdadeira E sincera Da nossa parte Lembra de Paulo E Silas Na prisão Lembra Dessa história Eles estavam lá Presos Injustamente Por conta De uma situação Totalmente Nada a ver Leia o texto Latos 16 Eles não estavam Fazendo nada de mais Estavam pregando Evangelho E eles Foram presos De uma forma Injusta E a Bíblia Fala No meio Daquela prisão Quando eles Estavam ali Aprisionados Naquele cativeiro Fisicamente Certamente Com a sua emoção Abalada também Não entendendo nada Porque eles Eram missionários Eram discípulos Do Senhor E eles estavam ali Presos Cativos A Bíblia fala Que por volta Da meia noite Eles começam A louvar Ao Senhor Eles começam A entoar Cânticos Ao Senhor Eles começam A adorar Ao Senhor E as pessoas Ali ouvindo O que eles Estavam fazendo E as prisões Começam a se romper Diante deles Meu irmão Minha irmã Não adore Depois Adore antes Não adore Depois que a prisão Foi rompida Foi aberta Adore para romper Cadeias na tua vida Adore Não depois que as cadeias São rompidas Não adore Só depois do milagre Adore para gerar Milagres na sua vida Adore em toda E qualquer circunstância Abacuque Me permita ler Esse texto Abacuque capítulo 3 Versos 17 E 18 Abacuque 3 17 18 Diz o seguinte Mesmo não florescendo A figueira E não havendo Uvas Nas videiras Mesmo falhando A safra De azeitonas Não havendo Produção de alimento Nas lavouras Nem ovelhas No curral Nem bois Nos estábulos Ainda assim Eu exultarei No Senhor E me alegrarei No Deus Da minha salvação Aleluia Você pode dar glória A Deus aí irmãos? Você pode adorar o Senhor? Aleluia Ainda que a figueira Não floresça Eu me exultarei No Deus Da minha salvação Adore Em toda E qualquer Circunstância Talvez você está me ouvindo aí E as suas arpas Estão penduradas Já há um tempo Que você não se alegra No Senhor Já há um tempo Que você não canta Ao Senhor Já há um tempo Que você não vem ao culto E sai daqui Regozijando Alegre Já há um tempo Que você não consegue Servir ao Senhor De uma forma leve Talvez já há um tempo Que você não consegue Se lançar Plenamente no Senhor Nessa noite Deus te pede Pega as suas arpas De volta Retira as suas arpas Do salgueiro E coloca as na sua vida E comece a cantar a mim E comece a me adorar Porque eu vou gerar Uma nova realidade Na sua história A partir do que você Declarar Para a minha vida A partir do que você Declarar para mim Então meu irmão Minha irmã Nessa noite Tome uma decisão Profética na sua vida Retire as suas arpas Do salgueiro E comece a cantar E quando eu falo cantar Eu não estou falando Só de música Eu estou falando de vida Eu estou falando de De a sua vida Ser uma vida De adoração E de louvor Ok? Entendeu isso? Porque às vezes Você canta com a boca Mas a sua alma Continua em silêncio Às vezes Você levanta a mão No louvor Está cantando As pessoas olham para você Ah, olha um adorador ali Olha Olho fechado Olha Mãos levantadas A cabeça curvada Né? Tem aqueles que adoram assim A cabeça fica curvada E tal Tem postura de adorador Tem jeito de adorador Mas o coração Está em silêncio Deus está pouquinho Interessado na tua postura Ele quer o teu coração Meu irmão Antes da tua postura Ele quer o teu coração Então não importa se você adora De mão levantada De joelho Sentado Plantando bananeira Ou qualquer outra coisa Porque Deus está olhando o teu coração Que o teu coração Seja um coração disposto A adorar ao Senhor Em qualquer circunstância Terceiro Para viver algo novo Algo novo de Deus Além de nos levantar Ter uma atitude profética Além de Ter uma atitude de adoração Decida Curar Suas feridas Aplicando O bálsamo Do perdão Aplicando O bálsamo Do perdão Olha O coração Do povo Que está na Babilônia Verso 8 Ó cidade De Babilônia Destinada A destruição Feliz aquele Que lhe retribuir O mal Que você Nos fez Que coração Pesado Não é? Que coração Amargurado Feliz aquele Que lhe retribuir O mal Que você Nos fez Meu irmão Minha irmã Para viver algo novo Em Deus Nós precisamos Aplicar O bálsamo Do perdão Na nossa vida Nós precisamos Aprender E entender E compreender E mesmo as vezes Sem entender E sem compreender Nós precisamos Ter uma decisão Profética De perdoar De liberar Situações E pessoas Eu não estou falando Só de pessoas Eu estou falando De situações Também Porque existem Pessoas Que conseguem Até ter uma boa atitude De liberar Outras pessoas Mas não conseguem Liberar Situações Da sua vida Ficam Amarguradas Ficam Pesadas Por dentro E a Amargura Ela provoca Também dor No coração Cativeiro No coração Hebreus Me permita Também ler Este texto Hebreus Capítulo 12 Verso 15 Hebreus 12 15 Eu quero Lê-lo Integralmente Para não perder Este texto Olha que interessante Diz o seguinte Hebreus 12 15 Cuidem Que ninguém Se exclua Da graça De Deus Que nenhuma Raiz de amargura Brote E cause Perturbação Contaminando Muitos Interessante Que o autor De Hebreus Fala de raiz De amargura Você já viu Uma árvore Que é Antiga Que tem Aquelas Raízes Que Elas Saem Assim até Da terra Elas São aparentes Porque são Raízes Já bem Antigas É uma árvore Bem antiga E ela fica Aparente Ali E quanto mais Antiga É uma árvore Mais difícil É de ser Arrancada Por quê? Por conta Das raízes Profundas Quanto mais Antigo É o teu Cativeiro Mais difícil Será de ser Liberto Dele Decida Hoje Viver de uma Forma Livre Livre de Mágoas Livre de Amargura Livre de Peso Ah Pastor Mas o senhor Não sabe A dor Do meu coração Ah Pastor O senhor Não sabe A dor Que eu passei Na minha vida Eu não sei Mas Deus Sabe E ele pode Te curar E ele pode Tirar essa mágoa Do teu coração Mas ele Precisa de uma Atitude sua Ele conta Com uma Atitude sua Passa por você Meu irmão Passa pela sua Atitude Profética De dizer Senhor Eu não sei Como fazer Eu não sei Como isso Pode ser curado Mas eu Estou aberto Para ser curado Para que as minhas Feridas Sejam curadas E que o senhor Refaça A minha vida Meu irmão Minha irmã Nessa noite Se liberte De toda amargura De todo peso De todo ressentimento De tudo aquilo Que te prende De tudo aquilo Que aprisiona você Existem pessoas Amarguradas Com pessoas Existem pessoas Presas A Deus Amarguradas Com Deus Existem pessoas Presas A situações Como eu já Mencionei aqui Meu irmão Minha irmã Deus está No controle De todas as coisas Talvez Algumas situações Da sua vida Não podem ser Respondidas Hoje Mas em Deus Isso é Plenamente Compreendido Deus está No controle De tudo De todos De toda a situação Então Não faça Nada Além do que Soltar Essas pessoas Em situações Da sua vida A raiz Do verbo Perdoar Também Pode ser traduzida Como soltar Sabia? Existem pessoas Existem pessoas Que vivem Arrastadas Por situações Quando você Se dispõe A arrancar Esse ressentimento E essa amargura Da sua alma Você então Se dispõe também A soltar Essas situações De você Entende? Arrancar Como uma árvore Que está Enraizada Ela precisa Ser Arrancada E ela sai Com raiz E tudo Ela sai Quando ela é puxada Ela sai com tudo Ela precisa ser Arrancada Talvez existam Coisas na tua vida Que você Precisa arrancar E você Está esperando Deus fazer Talvez É você Que precisa arrancar É você Que precisa pegar Essa raiz Essa árvore É puxar Eu sei que vai doer Eu sei que isso dói Toda raiz Quando é arrancada Ela Ela gera E ela traz Marcas Mas Deus Quando você Se dispõe a fazer isso Deus também Se dispõe a te curar Deus também Se dispõe a curar As suas feridas Deus se dispõe A curar O seu passado E Deus Se dispõe A gerar Algo novo Na sua vida Amém? Deus tem algo novo Para você Nessa noite Deus tem algo novo Para você Nesse lugar Eu quero orar Por você Não como alguém Que Tem respostas Para você Não como alguém Que tem uma solução Mágica Para você De forma nenhuma Eu estou aqui Falava isso hoje Pela manhã Estou aqui Só porque Primeiro Deus Me revestiu de autoridade Para estar aqui Segundo porque É um pouquinho maior Então Só por causa disso Mas eu não sou Mais gabaritado Eu não sou melhor Do que você Eu não sou maior Eu não sou Mais forte Nada disso Irmãos Nada disso Eu me coloco Aqui numa posição De servo Também Para orar Por você Numa posição De dependente De Deus Numa posição Que sabe Que está querendo Viver algo novo Em Deus Numa posição De alguém Que está querendo Viver O novo De Deus Na sua vida Também De alguém Que está decidindo Todos os dias Se levantar De alguém Que está decidindo Sabe Decidindo Todos os dias Pegar as suas Arpas Que estão penduradas Que estavam penduradas Alguém que está Decidindo Todos os dias Arrancar Coisas que estão Enraizadas Na sua vida É como esse Alguém que eu oro Por você Nessa noite O que Deus Precisa fazer Na sua vida Ele também Precisa fazer Na minha E o que Ele Vai fazer Na minha Ele vai fazer Através De atitudes Proféticas Que eu der Através De passos Proféticos Que eu der E quem sabe A sua primeira Atitude profética É hoje Quem sabe A sua primeira Atitude profética Para viver Um 2017 Novo Diferente Começa hoje É hoje Nesse lugar Quem sabe Você sai daqui Talvez não Com as suas Situações resolvidas Mas você sai daqui Com uma decisão Profética Você sai daqui Com uma atitude Profética E Deus Começa a gerar Algo novo Na sua vida A partir do que Você decidiu Aqui hoje Eu quero orar Por você Vamos ficar de pé Você poderia Ficar aí No seu lugar Mas nós estamos Falando o tempo Todo de atitudes Proféticas Nós estamos Falando o tempo Todo de dar Passos De se levantar Nós estamos Falando o tempo Todo de De caminhar Na direção Do que Deus tem Para nós Do novo De Deus Para nós Então por isso Eu vou convidar você A sair do seu lugar E se posicionar Aqui no altar Como alguém Que quer viver Algo novo De Deus Como alguém Que quer viver Esse ambiente Profético De Deus Para a sua vida Talvez você Vai orar aqui Pela sua família Talvez você Vai se colocar aqui Pela sua célula Talvez você Vai se colocar aqui Pelo seu trabalho Talvez essa palavra Se encaixou Na sua vida pessoal Talvez essa palavra Se encaixou No seu contexto familiar Talvez se encaixou No seu trabalho Não sei Mas você sabe O ambiente profético Que precisa ser gerado Na sua vida Você sabe As decisões proféticas Que você precisa tomar Nas mais diferentes áreas Da sua vida Eu sei das minhas E eu estou aqui Meu irmão Junto contigo Para orarmos juntos Por esse momento Por esse movimento Dos céus Em nosso favor Amém? Então eu quero convidar você A sair do seu lugar Saia do seu lugar Vem pra cá Vem pra cá Em nome de Jesus Em nome de Jesus Legenda Adriana Zanotto